Que tipo de desafio metodológico esse tipo de empate triplo apresenta para um instituto de pesquisa? Como é que isso dificulta a aferição ou não, ou independe, esse cenário independe? Me conta um pouquinho como é que você está enxergando São Paulo nesse momento. Sim, você tem toda a razão, é inédito. Ter um empate triplo nesse momento da eleição, a gente nunca teve, estava até outro dia mesmo vendo os resultados das outras eleições e a gente já teve no máximo empate de dois candidatos, mas não um empate triplo dessa forma, nem na intenção de voto e nem na rejeição. Então isso realmente é um fato inédito e que aí acaba trazendo mais desafios mesmo para o instituto. O importante é que a gente faz as pesquisas, sempre vão mostrar o retrato do momento, a gente usa sempre essa metáfora porque é o que melhor exemplifica mesmo. Então cada tomada, cada onda de pesquisa é uma foto do que está acontecendo nesse momento. Então o importante é que tenham várias fotografias para que no final a gente consiga ver esse filme completo. E as pesquisas vão mostrando a cada onda o que está acontecendo. Então hoje a gente vê esse empate que a gente pegou na pesquisa anterior, e hoje já tem duas ondas que a gente mantém esse cenário de empate triplo. Antes não era assim, eram só dois candidatos empatados. Então, e o nosso desafio é sempre tentar representar da melhor forma o universo que a gente está pesquisando. Então aqui, o universo de eleitores da cidade de São Paulo. A gente tem que ter um instrumento, uma técnica que seja capaz de representar o total de eleitores com uma amostra que direitou nos de 1.200 entrevistas. E nesse aspecto, você acha que capturar esse retrato do momento, que é mesmo o mantra de todo mundo dos institutos, para reforçar que não é previsão, que não é previsão, Ficou mais difícil ou mais fácil com a vida digital da forma que a gente vive hoje? E nesse sentido, eu sei que vocês captam de formas diferentes. Vocês têm tanto entrevistas presenciais, quanto por outros métodos. Qual que vocês estão adotando para São Paulo? E qual que é mais confiável? Explica um pouquinho para a gente essa dinâmica da vida digital e da captação das respostas. A gente faz pesquisas presenciais em pontos de fluxo. Data Folha tem uma metodologia própria de pontos de fluxo, que foi criada junto com o Instituto, que a gente tem pontos, quando eu falo pontos de fluxo, muita gente imagina que são pontos de grande circulação, como a Avenida Paulista ou saída de metrô. Mas não, são pontos localizados dentro dos bairros. Então a gente tem um banco muito grande de pontos, e a cada pesquisa é feito um sorteio desses pontos, e esses pontos também a gente tem uma atualização contínua das características de cada ponto. Então o pesquisador fica em pontos dentro dos bairros, para pegar as pessoas que estão circulando por ali. E a abordagem presencial, a gente entende que ainda é a melhor forma de conseguir chegar a todos os tipos de eleitores, de todos os segmentos, de todas as classes, de todos os níveis de escolaridade. A pesquisa online e telefônica ainda não consegue ter essa abrangência. A gente pode até pensar, ah, telefone, todo mundo tem telefone, todo mundo tem internet, mas a disponibilidade para responder não é a mesma. Então é mesmo sentido que vocês ainda não, enfim, ainda, eu não sei se vão fazer isso no futuro, mas é mais nesse sentido do alcance. Do alcance. Porque na pesquisa eleitoral, isso é o mais importante, né? Você conseguir ter uma representatividade do universo pesquisado, e eu preciso ter certeza que todos os segmentos não estão sendo representados. Então o que a gente vê, a gente fez estudos para isso, para entender melhor como seria uma abordagem por telefone, online, e entende que nesse momento ainda não é possível. Pode ser que no futuro, daqui a alguns anos, isso seja mais viável. Mas agora a presencial em pontos de fluxo é ainda a melhor forma de abordar os eleitores. Então, Luciana, o que você está falando é que vocês têm então essa percepção e essa... Vocês estudaram que ainda não dá para captar com uma abrangência tão grande respostas de forma online, digital, virtual, mas a gente sabe e em 2022, a eleição presidencial de 2022, alguns cientistas políticos apontam que essas mudanças do retrato elas têm um impacto da vida virtual bastante importante, né? Como é que se equaciona isso hoje? Então, assim, a solução seria fazer pesquisas ali na reta final, ali, todo dia, presencial. Como é que vocês estão enxergando dessa conciliação aí desse mundo virtual com o real hoje? Não, sem dúvida, as redes sociais, principalmente, impactam muito. Mas uma coisa é a forma como as pessoas se informam, que está cada vez mais veloz, né? As redes trazendo informação, cada mais informações e mais as pessoas estão inseridas nisso e a forma de coleta, né? Então, assim, para coletar, o online ainda não é a melhor forma, porque a pessoa que não tem acesso, por exemplo, ao computador, dificilmente responde, pessoa que trabalha o dia todo e não tem, né? Não pode ficar o tempo todo pegando o celular para atender uma ligação, para responder uma pesquisa, por isso que eu disse que a questão do acesso ainda é difícil, né? As pessoas têm acesso à internet, mas a disponibilidade para responder, não. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar que, de fato, as pessoas estão recebendo cada vez mais informações, de forma muito mais rápida, né? E a gente vê que esse impacto nas eleições municipais é maior do que no impacto da eleição nacional. Então, na eleição de 2022, por exemplo, a gente viu um cenário muito estável, né? O tempo todo a gente tinha a polarização ali, Lula e Bolsonaro, mas num patamar muito estável. Aqui em São Paulo, a gente já é bem diferente, então a gente vê a cada semana um resultado novo, né? Cada semana a pesquisa traz uma novidade, que é justamente por isso. Os eleitores estão sendo cada vez mais impactados por tudo que está acontecendo, todas as notícias que estão circulando. Então, isso acaba fazendo muito mais diferença na eleição municipal.